Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei Eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim Tudo Por ela Por ela Quem ama Eu nunca me esqueço